Bora lá Blacklight Retribution O jogo aqui tá de graça Sempre foi né, é um free to play Da hora, tá um lag desgramado aqui Vamos ver se consigo matar um Pegar um bom KD aqui né Eita, já morri Quem que foi, quem que foi que me matou, deixa eu ver Air Force BR Eu vou atrás, eu vou atrás Vou atrás desse cara Deixa eu restaurar aqui, cadê Air Force BR Nossa, ele tá logo em primeiro ali Tá com KD de 2 barra 0 Vamos caçar ele Vamos caçar esse cara aí Não sei porque, todo mundo tem mania de correr Com a pistola na mão É mais fácil de morrer Eita, nossa, caraca Que que foi isso, eu morri todo bugado Fiquei todo bugado na parede Nossa, mano Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo Instalei o jogo Joguei, eu jogava antes Aí eu parei de jogar Aí eu fiquei mó tempão sem jogar Agora tamo voltando aqui pro jogo Já era ruim quando eu jogava Aí eu fiquei sem jogar Nem Já tô percebendo logo agora Como tá a mira Olha De novo morri pros caras Bom, pelo menos eu dei um dano nele Ainda mais que minha arma tá com bala Efectada Aí vai tirando mais vida Com o tempo Ah, morreu também Tá vendo? Não é só eu que morro Os caras morrem também Pode ser bom, mas morre Vamo lá Isso tá um lag do caramba Acho que é por isso que eu tô perdendo, né? A internet tá desfavorecendo nessa hora Caraca Até engasguei aqui Ó o cara aqui Meu irmão, a mira é muito ruim, véi Quer dizer, eu sou muito ruim, né? Já não chega o lag que tá aqui Nossa, parte da lagada do caramba Mano, esse cara aqui Deixa eu ver Esses caras tá tudo com nome na frente Tipo de clã Eu não sei como é que faz isso Eu nunca descobri isso Igual no Battlefield também O Battlefield tem como colocar Aqueles emblemas de clã Só que eu nunca consegui fazer isso Opa, peraí que se a granada é inimiga Vamo invadir, vamo invadir O cara deve ter corrido pra cá Ali, 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 ali Eu vi, eu vi Mano Dois, três, cara Que isso, véio Tinha três malucos ali O ruim é que esse negócio Ele vai diminuindo a vida Mas parece que tem Tem hora que não faz efeito nenhum Era pra dar um auxílio Na morte do cara, né? Ó o lag que tá aqui, véio Vamo matar Assiste Eu tenho que comprar uma mira pra mim Só que as coisas desse jogo É caro pra caramba É, mil e quinhentos Pra pegar permanente Só que Pra conseguir esses mil e quinhentos É difícil Eu ganho o que? Cinquenta pontinhos por partida Aí, matei um Beleza Emerson, camo, não sei o que Ó, vamo matar mais um, hein Matamos mais um Boa Não, não morreu ainda Nossa, ele tá aqui, véio Aí, vai morrer Não morreu? Como assim, cara? Olha a vida dele Eu taquei a granada E dei uns tiros Ele não morreu Que sacanagem Ah, não Vou ter que matar esse cara agora Vamo lá Cadê ele? Para, véio Tô nem vendo onde eu tô atirando Cadê? Ali, ali Vai, 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 vai Morre, não Caraca, mas tá um lag desgramado Nossa, matei Matei na granada ainda Caraca, que cagada Aí, matei mais um Ah, um lag Tamo pegando o jeito de novo no jogo Nossa, não tô vendo nada aqui A bala dele Fiquei infectada também Tá tudo bugado na minha tela Caraca, esse lag, véio Acho que se não tivesse com lag Ainda tava indo bem melhor Do que eu tô agora Caraca, eu tô tomando tiro aqui Ó o maluco aqui Ah, véio Vai morrer, vai morrer Ó lá A assistência O robô matou ele primeiro Pô, que droga Vocês também não fazem nada? Esses caras do meu time Tudo inútil Faz nada esses malucos do meu time O robô do meu lado Ao invés de matar o cara, não Deixou ele me matar ainda Meu Deus É que voltamos pro lugar onde eu morri Caraca Meu negócio tá Dando um lag do nada aqui O carinha fica flicando Nas paredes Não Nossa, aqui embaixo Aqui embaixo Ali, ó Nossa, fiz bosta Tá aqui a granada No meu próprio pé Ainda falta cinco minutos Pra acabar a partida Tá longe ainda Ixi, que isso Tá aqui Aí tô tomando tiro Ah, não deu tempo Deixa eu ver qual arma que esse cara tá aqui Eu nem vou saber os nomes das armas aqui Mas tá bom Tá com mira térmica também Eu tinha mira térmica na minha arma Só que ela sumiu, não acho mais Acho que eu nem devo ter pegado permanente Ou tá em outra arma Sei lá Não sei nem que arma que eu tô usando Só eu deixei a classe do jeito que tava lá E já era Porque era assim que eu jogava antes Deixa eu ver Cadê, cadê Pula aqui Sobe aqui Eu tenho que parar de andar de costa Senão eu vou acabar morrendo mais fácil Não acho ninguém agora Aqui Nossa, eu não vi os caras aqui Eles vão subir a escada É certeza Opa Destruiu uma mina de proximidade Ali não tem ninguém Eu preciso aumentar um pouco a sensibilidade Houve um cara ali Tem um cara subindo aqui Eu vi ele passando Ali, ó Eu falei que eu tinha visto Ah, morri Que merda O cara ainda me matou Assistência de novo Deixa eu ver Tô 5 barra 9 O melhor cara do outro time tá 15 barra 7 16 agora Aquele maluco que eu tava atrás dele Já saiu da partida Caraca Um deles, né Porque o Air Force ainda tá lá Vamos lá Nossa, não É verdade nesse jogo, né Caraca O maluco apareceu do nada Não é faquinha É coronhada mesmo Que mata aqui No R3 Os cara comem lanche Eu nem sei como é que faz Pra pegar esse lanche Só sei que eu não gosto De quem come esses lanches Deixa eu ver Esse lag ainda tá aqui Passa por aqui 5 barra 9 5 barra 10 Eu acho Sei lá Até perdi as contas Vamos lá Subi, subi Pra ver se eu acho alguém Nossa Pera Aqui Não, que isso O negócio todo bugado Eu tava achando que era um cara Ai, 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 ai Ferrou, ferrou Corre, corre, corre Entra aqui Boa Gastou Nem sei quanto Eu não lembro onde marca a vida Ah, ali embaixo desse centro Ó o cara aqui Matei Não morreu? Mentira, velho Eu dei um tiro na cabeça dele Dá pra saber quando você deu um tiro na cabeça Porque faz um barulho Tipo um oco O cara não morreu Que bosta Vamos lá Vamos caçar Vamos caçar esses caras Caramba, velho Ali Ai, vou morrer, vou morrer Não, não, não Ah, velho Apareceu o cara lá do outro lado Que bosta Esses negros ficam correndo na minha frente Vem um de cada vez Não os dois ao mesmo tempo Caraca, velho Cadê, cadê, cadê Tentar matar Não, nem vou fazer isso É tentar matar alguém de pistola Mas se eu não mato nem com fuzil Imagina com a pistola Eita Ó o cara ali Galera Vai morrer, vai morrer Caraca Tinha um maluco do meu time E ele não fez nada Mentira, velho Olha isso, mano Os caras moscam muito Eu nem vi o que aconteceu Não sei nem como é que eu morri Aqui Acho que foi aqui que os caras estavam Esse jogo tem um tempinho Para respawnar Mas é Não demora muito Até esqueci o que eu ia falar Deixa eu ver ali Caraca, olha o lag Vamos ver aqui por... Ali, 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 ali Atira aqui Caraca, eu sou muito mesmo Eu mudei de câmera Como é que eu fiz isso? Que louco Fiquei em terceira pessoa Que do nada Ai, ai, ai Descarregou, descarregou Ó o cara aqui Por que eu não tô conseguindo atirar? Oxe, a arma parou de atirar Eu ganhei assistência Que louco Entendi Foi a nada Ó o cara aqui Ó o cara aqui Nossa, o maluco passou por mim Sem nem reagir E me matou Como assim, velho? Deixa eu ver Quanto que a gente tá? 5 barra 14, mano Tô muito ruim Eu já fui bom nesse jogo É bom entre aspas, né? Eu já fui razoável Mano, que viagem Eu jurava que eu tinha matado aquele cara Ele passou assim por mim Então, nada a ver Ó, 78, 89 Se eu não me engano, acabei em 90 Que que é isso? Ah, o cara jogou aqui do meu próprio time Ah, acabou, velho Perdemos Ah, mano Esses caras ganharam por 20 pontos de diferença, velho Ah, que pena É, acabou, né? Tchau, tchau Tchau, tchau